Associação Atlética Micaela Azul e branco, verde e novo, são Sempre terá na sua história O símbolo da força e a união Temos orgulho, temos dedicação É Micaela sempre no coração Oh Micaela, meu querido Nicolô Sempre avante com seu torcedor Colocaremos teu nome na história E milho gigante, esse é meu tricolor Entre as coisas mais belas Salve o Micaela Associação Atlética Micaela Azul e branco, verde e novo, são Sempre terá na sua história O símbolo da força e a união Temos orgulho, temos dedicação É Micaela sempre no coração Quanto tu entras em campo Oh Micaela A torcida grita teu nome Quem fica mais bela Com braça, brigada, determinação Já é mais campeão Unidos na força com muito amor Micaela e mortal tricolor Associação Atlética Micaela Azul e branco, verde e novo, são Sempre terá na sua história O símbolo da força e a união Temos orgulho, temos dedicação É Micaela sempre no coração É Micaela sempre no coração Associação Atlética Micaela Azul e branco, verde e novo, são Sempre terá na sua história O símbolo da força e a união Temos orgulho, temos dedicação É Micaela sempre no coração É Micaela sempre no coração